Meus irmãos, graça e paz, pastor Olavo Amaral, que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por você estar aqui no meu canal mais uma vez e eu louvo a Deus por sua vida, pela existência da sua vida, pela sua casa, pela sua família, Deus abençoe já os nossos inscritos e aqueles que estão chegando pela manhã, tarde e à noite e vão se inscrever no nosso canal, não vamos perder tempo, eu venho trazendo um áudio aqui e eu gostaria que você prestasse muito bem atenção nesse áudio e também peço toda a educação porque é uma irmã que essa irmã faz parte de um circo de oração e ela recebeu uma revelação da parte de Deus e ela está até mesmo compartilhando, ela fez o áudio e ela está compartilhando, se você não concordar, eu não vou contra de jeito nenhum, vou até mesmo concordar com a sua opinião, só que nós não devemos julgar a pessoa, nós devemos julgar a profecia, a revelação, nós já sabemos disso. Deus, deixe seu comentário educado aqui, se você não concorda, eu não vou contra a sua opinião, só sou o apresentador, apresento e falo o que estão revelando, profetizando e no demais para que você deixe a sua opinião. Ela fala que devemos orar muito pelo estado do Rio de Janeiro e São Paulo porque está por ouvir coisas aí nos próximos meses e precisamos pedir a misericórdia do Senhor. E também ela fala sobre as mulheres gestantes, que nós precisamos orar a esse sentido porque ela via algo nada muito bom acontecendo, então nós precisamos buscar a presença de Deus. nós sabemos que os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo, precisamos orar o que é de Deus vai prevalecer, o que não é de Deus não vai prevalecer, mas preste bem atenção e depois de você ouvir esse out, gostaria de saber da sua opinião, tá bom? Se você precisa de uma renda extra a mais no teu orçamento, uma complementação a mais, no primeiro comentário vai ter um link fixado, chame a Hermana Garcia, ela tem uma mentoria que ela te leva aí de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas para que você use o teu celular, a sua internet e um serviço listo na sua casa. Vai servir para poder pagar algumas contas e até mesmo aí uma complementação a mais para fazer algo aí com o seu orçamento mensal. O não você já tem, procure o sim, não custa nada. Se você puder, venha sendo um assinante do meu canal, tenho dois valores, 4,99 e 14,99. Você assina aqui, é um assinante do meu canal, uma vez por mês, 4,99 ou 14,99. Se você puder, aqui está a chave Pix, se você não quiser ser assinante, mas se você quiser ser um semeador da boa semente, eu tenho levantado uma vez por mês, já temos algumas pessoas que uma vez por mês plantam uma semente no meu ministério. Tudo vai ser revertido à compra de um monitor que nós estamos precisando para o canal. E com isso, eu venho pedindo a sua ajuda. Se você puder, a semente que Deus liberar no teu coração, a chave Pix está aqui embaixo e na descrição desse vídeo. O que for para mim, será para você sete vezes mais. Se algumas pessoas, uma vez por mês, já estão conosco fazendo esta prova, é porque eles já estão sendo abençoados. Se não, orem por nós. Mas prestem muito bem atenção agora no vídeo, que esta irmã, ou melhor, no áudio, que esta irmã, ela vem alertando que vai vir coisas ao Rio de Janeiro e também a São Paulo. E nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor, porque o Senhor vai chacoalhar, tá bom? Prestem bem atenção. Vamos a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, hoje é dia 7 do 5 de 2024, agora são 3h23 da manhã. E eu quero deixar algo aqui rápido, mas da parte do Senhor, amém? Eu quero dizer aos irmãos, que em nome de Jesus Cristo, uma alerta aqui para a cidade de São Paulo, eu quero, aleluia, Jesus, glória a Deus, falar aqui algo da parte do Senhor, irmãos, para que venhamos orar por São Paulo, para que venhamos orar pelo Rio de Janeiro, porque esses dois estados não vai demorar muito tempo, passará por algo muito difícil, São Paulo e o Rio de Janeiro. Muitas pessoas vão ver o que nunca imaginaram ver na vida. que Deus tenha de misericórdia, amém? Como está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, como o Senhor havia nos mostrado desde janeiro, desde outubro, perdão, de 2023, né? O Senhor falou do que iria acontecer, o Senhor falou para estocarmos alimento, porque iria faltar, e agora de madrugada aqui, antes de orar aqui, olhando aqui os noticiários no YouTube, né? A gente vê a matéria de que os arroz, né? O preço do arroz vai subir dos alimentos, porque uma lavoura, né? Muitas coisas se estragaram, se perderam com essa chuva, com toda essa catástrofe que estamos vendo ali no Rio Grande do Sul, e Deus vem sempre falando, guardem alimentos, guardem alimentos, você que pode, compre comida, guarde, em nome de Jesus Cristo. Se você não pode, Deus enviará a provisão e o socorro para você, não temas, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero dizer algo aqui, irmãos, enquanto eu estava aqui orando, né? O Senhor me mostrou, eu vi muitas coisas assim sendo arrastadas pela água aqui em São Paulo, Espírito Santo, Deus fiel e poderoso, casas, casas sendo arrastadas, irmãos, por um enchente aqui em São Paulo, né? Que Deus, Ele segure em nossas mãos, em nome de Jesus Cristo, tenha de misericórdia, nos guarde, guarde a nossa família, os nossos irmãos em Cristo, porque, irmãos, Deus está irado, como tem estado, né? O Brasil tem provocado muita ira de Deus, irmãos. Eu digo assim que Sodoma e Gomorra está perdendo feio, para que anda acontecendo, irmãos, no Brasil e no mundo, principalmente a nossa nação brasileira, está uma vergonha, infelizmente até dentro das igrejas, tudo que está acontecendo, Deus é Deus, irmãos, Deus é Deus, Deus é Deus, louvado seja Deus, Espírito Santo, Deus fiel e poderoso. O Senhor sempre tem falado que vai abater a muitos que se acham grandes, né? Há muitos que se acham que dominam, que mandam, que podem, que é o dono da igreja e Deus, Ele não tem se agradado disso. Deus honra os humildes e abate os exaltados. Deus, Espírito Santo, Narasubi de Canto, Aramanai, Deus Todo-Poderoso, Pai, Espírito Santo de Deus, Senhor, teia de misericórdia. Deus me mostra aqui, irmãos, um surto de câncer. Narasubi Aramanai, dentro de pouco tempo, vai surgir muitos casos de câncer que vocês nunca imaginaram e ouviram falar, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Narasubi de Canto, Aramanai, Narasubi de Canto, Aramanasubia, Espírito Santo, Deus, teia de misericórdia, Pai, um surto de enfermidade no Brasil, Narasubi de Canto, Aramanai. E eu sei que tem pessoas agora que vão pensar, mas essa mulher só fala tragédia. Não, irmãos, estou falando que Deus está mandando. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus profetas, os seus segredos aos profetas. Glória a Deus, aleluia. Deus está alertando, irmãos. Deus está alertando, Espírito Santo. O Senhor me usou numa profecia, dizendo que a medicina perderia o controle mais uma vez e nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Tem gente morrendo, irmãos, que não é brincadeira, não de repente. O surto de enfermidade, a gente está vendo o que está acontecendo. Cubra a sua família de oração, guarde a sua família em oração, em nome de Jesus. Apresente e abençoe sua casa, seu lar, sua família. Que Deus tenha de misericórdia. Receba nesta madrugada, ânimo, vigor, força. Espírito Santo de Deus, busquem, busquem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Porque, irmãos, o negócio está estreitando e vai estreitar mais. Espírito Santo, muitas prateleiras, irmãos. Deus vai permitir esvaziar dentro dos supermercados, viu? Muitos, muitos produtos do supermercado vai sumir das prateleiras. Vamos estar preparados. Deus vai permitir, irmãos. E eu quero dizer aos irmãos que o preço da carne vai subir. Não é pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não. É porque Deus vai permitir, irmãos. Muitas coisas vão sair fora do controle. Para que nós venhamos aprender a aclamar aquele que tem poder de mudar a sentença, de revogar a sentença, de mudar a situação. Vamos orar. Vamos jejuar. Vamos buscar. Pela misericórdia do Senhor, o meu esposo agora está lá no monte com o nosso filho. Está lá no monte agora, irmãos. Buscando, clamando ao Senhor. Apresentando os pedidos de oração. Apresentando o nosso ministério, nossa família. Porque, irmãos, se não buscarmos, a gente não vai suportar. Espírito Santo. Eu vejo aqui, irmãos, enquanto estou falando com os irmãos, muita gente preocupada. Muita gente preocupada. Correndo de um lado e para o outro, perguntando para Deus o que vai fazer. E Deus manda eu dizer, irmãos, que dos Dele, Ele vai cuidar, Ele vai prover. Ele vai socorrer. Que tenhamos prudência, temor, tremor diante do Senhor. Para que não venhamos padecer com esse mundo, irmãos. Que Deus tenha de misericórdia. Espírito Santo. Deus fiel e poderoso. Oh, Deus tenha de misericórdia, Pai. Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso. Oh, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Irmãos, oremos pelas mulheres grávidas. Amém? Eu vejo aqui um surto, uma enfermidade, atingindo muitas mulheres grávidas. Sabe? Algo assim que vai deixar muita gente preocupada. Os irmãos vão ver os noticiários. Somente orem. Vigiem. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus se revista. Busque. Ore. Jejue. Porque os dias são maus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Receba nessa madrugada a paz do Senhor. Receba nessa madrugada a paz do Senhor. Ele vos deixa. Diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Antes de me terminar esse áudio. Por isso que eu dei uma paradinha aqui. Pra terminar. Irmãos. Eu vejo a mão do Senhor. Tocando na lavoura. Amém? Tocando na lavoura. Eu vejo muitas frutas assim, ó. De repente se estragando. Uma praga na lavoura. Deus vai permitir. Vamos estar atentos e vigilantes, irmãos. Espírito Santo. Deus Fiel. Deus Todo-Poderoso, Pai. Tenha de misericórdia, Senhor. Fiquem com Deus. Orem. Orem pelo nosso Brasil, irmãos. Porque os dias são maus. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe, irmão. Eu tô tentando finalizar aqui. Mas antes de eu finalizar, Deus manda dizer que ele visita a região da Amazônia. Amém? O Amazonas o Senhor visita, viu? Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, Pai. Espírito Santo. Eu vejo muita água. Muita, muita, muita água. Mas talvez alguém vai dizer. Mas lá já tem muita água, não, irmãos? É nas regiões das cidades. Eu vejo muita água. Muita água. Muita água. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Tenha de misericórdia, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Orem pelas vossas crianças. Orem. 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 Espírito Santo. Tenha de misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor tenha de misericórdia. Fiquem com Deus. E a paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos. Vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Comentários cristão, educado. Deixe aqui o que você achou desse áudio. Desta revelação. Desse alerta. Se você não concordar, pode colocar nos comentários, educadamente, o porquê você não concorda. E deixe o teu like. Preciso muito. O YouTube não está entregando conteúdo. Então eu preciso do seu apoio, do seu like, do teu joia. Não vai custar nada a você fazer isso por nós, tá bom? Tudo que você colocar as tuas mãos, abençoado será. Vai em mais dois vídeos meu aqui. Compartilhe, comente e deixe o joia. Vai ajudar muito. E Deus vai te abençoar. Me sigam no Instagram, Olavo Amaral. Até o próximo conteúdo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor. E Salvador, Jesus Cristo.